E fala galera do canal se você ainda não inscrito já se calma aí beleza galera estou aqui com mais um vídeo de blocks fruits no canal é gente blocks fruits e hoje eu vou estar trazendo uma novidade para vocês que quer ganhar qualquer fruta do jogo qualquer fruta pode ser a melhor fruta do jogo aí é a magma não pode ser qualquer fruta de farm qualquer coisa é só clicar hashtag eu quero o seu link do roblox beleza hashtag e o seu link do roblox vou estar sorteando aí em um site aleatório aí do Google né para você está ganhando aí muita gente já ganhou aqui neste meu canal então é o seguinte hoje esse vídeo vai ser fantástico porque eu trazer todos os códigos novos códigos mas todos esses códigos de reset é código XP muito muita coisa incrível então gente como vocês estão vendo aí eu tô leve 2.456 não tô leve muito totalmente level alto porque ele não atualiza a gente não tem a data exata de atualização mas o que é importante é que a gente gosta muito do blocks fruits né então a gente pra ganhar a fruta é simples é fácil né muito fácil demais é só vocês clicar hashtag eu quero clicar não escrever aí hashtag eu quero e o seu link do roblox para estar sorteando no próximo vídeo vou estar trazendo para vocês beleza e agora eu vou ter uma participação especial porque a gente vai falar um pouco sobre o que vai acontecer dessa atualização se não a gente não tem ideia que vai acontecer atualização do porque porque a gente não tem ideia que vai acontecer atualização e também vamos falar um pouco sobre a fruta as melhores frutas do jogo vamos dizer né de verdade beleza então depois de todos os códigos pra vocês então galerinha basicamente como eu tô falando pra vocês aqui ó estou com daqui o aqui já tá aqui Juan ele é um cara super forte aqui no jogo porque ele tem muita fruta aqui no inventário que tipo de fruta você tem no inventário atualmente né porque é que eu não tô jogando muito bom porque como Marcos falou né não sabe nem quando vai ter o primeiro que o jogo na atualiza eu tenho duas Dragon eu tenho três contra eu tava me preparando a real rapaziada para o pidente que eles tinham prometido não tem para trás mas para quem não sabe eles tinham prometido que ia fazer o reu aqui da contra né porque o pessoal que acompanha o o anime sabe que né a contra o teve o lau né despertou teve também o reu aqui da dragon a dragona tem um reu aqui ela fica muito massa eles até postaram um monte de vídeo fazendo showcase dela e tudo mais e é basicamente teve também eles prometeram um monte de experimentar uma fruta nova que vem que é a fruta do kid aquela fruta de metal muito doida que ele reúne os metal muita hora mesmo e aí vocês prometeram um monte de coisa da atualização até agora atualizaram minha teoria é que eles não vão atualizar no final ali do mês né que ano novo pode ser que eles atualizem para lá pode ser né ninguém sabe uma coisa que eu acho interessante o Dark é que eles de vez em quando trazem uns códigos pra nós né isso é que é bom porque muita galerinha gosta de código porque dá pra é farmar e qual os melhores personagens qual é os melhores pra farmar com as melhores frutas e olha rapaziada eu vou falar de mundo em mundo primeiro mundo recomendar flame magma fênix qualquer uma dessas aí eu não recomendo as frutas boas tipo dragon que eu tô agora que essa daqui eu não recomendo é a Kitsune quem sabe eu não sei muito bem a Kitsune mas a drago a mamute essas frutas não recomendo para o primeiro mundo então primeiro mundo flame magma segundo mundo você pode despertar sua magma a flame eu não recomendo tanto a flame é boa mas aí você pode buscar uma light aí aí você já pode pegar uma fruta um pouco maior também dependendo uma Buda a Buda é muito boa só que a Buda eu recomendo você pegar a partir do segundo mundo que aí você desperta ela terceiro mundo eu recomendo magma despertada Buda despertada é deixa eu ver pronto o Marcos aí tem a magma despertada e é basicamente isso você pega essas frutas aí Ah entendi então mas como eu falei os códigos ajuda muito porque porque muita gente precisa de 2x né de de farm mas o mais importante do jogo é que ele atualiza se não atualizar muita gente vai deixar vai perder muito place né e vai atrapalhar muito aí também se o pessoal tiver um código aqui não funcione aqui no terceiro mundo se você tiver aqui né tem uma ilha que é um castelo lá que lá você farmá uns boneca tipo uns ossos lá você pode sortear os boneca aliás chega já já o Halloween né no caso acho que ele já chegou esse pode quem sabe dar uma atualizada Zinha né quem sabe não fala nada mas vai vai que vai que aí nesse castelo lá você pode sortear os boneca pode pegar 2xp grátis lá se você quiser saber onde é vocês comentem nos comentários que a gente traz no próximo vídeo como vocês fazem isso ganhar esses ossos aí né e fazer para quem não para quem já usou os códigos todos por exemplo por exemplo né isso né então gente olha muito obrigado daqui agora a gente eu vou fazer o que vou usar todos os códigos para vocês todos os códigos funcionando perfeitamente e claro tô quase leve máximo não tô falando muito como diz daqui e eu não tô falando muito porque tô falando vários outros jogos porque o jogo não atualiza se não atualiza a gente vai fazer o que no jogo basicamente nada mas eu peguei a fruta T-rex é boa você pegou sorteando não peguei aqui não é então sorteando cara é para é para ela ser viu é para elas na aula mais ou menos assim não sei é claro você teve sorte ela é um pouco rara ela é um pouco rara ela é um pouco rara é um pouco rara armazenar né armazenar armazenar ela é um pouco rara interessante a que da hora a cabeça da da fruta é porque o caju número 8 do anime é muito da hora velho da hora curtir curtir ela deve ser um pouco rara viu ele entende demais do jogo mano mas muito obrigado o Dark o canal do Dark one vai tá na descrição não nos comentários do vídeo para vocês que querem participar o que quiser ir no canal dele tem muitos jogos diferentes lá tem o anime vanguarda tem muito jogo aí tem muita coisa top para vocês beleza então partiu códigos sem mais enrolações sem mais enrolações sem mais delongas vamos passar os códigos então galerinha o primeiro código é simples é fácil é só você clicar aqui ó é arm underline fruits você vai ganhar 20 minutos de duas vezes mais de XP beleza é arm então vamos colocar mais um código sem underline fruits vamos lá mais um código sem mais enrolações mais um código para vocês mais um código para vocês mais um código vamos lá rapidão fight 4 fruit fight 4 fruit mais um código para vocês lembrando que esses códigos são do tudo de duas vezes mais de XP vocês estão até agora tá contando aqui mas vamos lá colocar mais um código então vamos colocar aqui ó eita falei no exploit código inválido quer dizer que esse código já expirou então vamos colocar os outros códigos para vocês beleza então partiu colocar todos os códigos funcionando perfeitamente vamos trazer primeiro dos novos aos velhos vamos trazer todos os códigos aí para vocês beleza vamos trazer o primeiro código para vocês coloca o código ó o código aí gente peraí fruta smoke esquecer pronto é 24 no a dm n no é 24 no a dm n você vai ganhar 20 minutos duas vezes mais de XP o meu Deus soltar pronto aí pronto ok colocou o código vamos colocar mais um vamos colocar mais um código duas vezes mais de XP por 20 minutos sem esse espaço claro você só coloca assim ó revarde full código revarde full código de maço então colocar aí ó a de 24 ó 20 minutos duas vezes mais de XP colocar aí 24 no a dm n mais um mais um com mais um código aí para vocês coloca aí neutral mais um código aí código já resgatado esse código já resgatei vamos lá mais um mais um código que tá funcionando perfeitamente neutral de 20 minutos duas vezes mais de XP neutral do jeito que tá aí na tela do seu tablet do seu celular do seu notebook do seu PC do seu computador aí beleza eita vamos lá mais um código aí vamos lá esse código quer dizer que você vai resetar seu status aqui onde é que você vai resetar beleza kit reset você reseta tudo ó tá vendo você resete seu bloco de frutos resete sua espada reseta tudo então coloca aí mais um código aí beleza vamos lá mais um código clica aqui de novo fecha aqui pronto colocar aí kit underline reset um código de 20 minutos já é colocar o kit underline reset coloco claro esse espaço aqui gente é para ele esquecer de novo mano do céu que negócio chato e vamos clicar aqui ó vamos clicar aí ó sub dois capitãe mui maiu e sub dois capitãe maiu e maiu e colocar aí esse código vamos lá mais um mais um código aí para vocês coloca o código kit game kit game vamos lá soltado negócio chato é só você clicar pronto sair daqui para não ter mais pronto fica aí com essa fruta chato kit game vamos lá mais um código coloca mais um cadiguinho para vocês para você chegar leve dois mil quinhentos e cinquenta rapidamente enil underline is underline pro underline is enil underline is underline pro beleza mais um código de 20 minutos mais de xp mais um código aí para vocês lembrando que essa atualização vai vir logo logo né sub dois fer 999 sub dois fer 999 mais um código aí para vocês códigos funcionando perfeitamente blogs mais um código aí blogs né blogs em duas duas horas vocês têm que vir aqui para pegar qualquer fruta aí fruta espinha a fruta magma a fruta é buda e várias outras frutas aí aqui no início então coloca aí blogs mais um código aí para vocês é vamos lá vamos lá blogs mais 20 minutos duas vezes mais xp mais um código aí para vocês magic bus 20 minutos duas vezes mais xp vocês estão vendo que eu já usei quase todos os códigos esse código aqui também que eu usei é o único código que eu não tinha usado né mas eu já usei todos os outros códigos mas esse código vai te dar gemas vai te dar coins vai te dar duas vezes mais xp e muitas coisas então colocar aí magic bus ou mais um código vou passar os códigos rapidão mas vocês vão pausar no vídeo beleza para ser mais fácil para vocês então estar cor de réu mais um código de xp estar cor de réu mais um código de xp coloca também o código feo dd 10 underline v2 o código vai te dar simplesmente necessariamente rapidão vai rapidão vai te dar duas dois beli né beli é bom demais tá vendo aqui o teu fragmento veio fragmento de 1,506 mais um código coloca também aí este código aqui ó sub 2 game robot underline reset 1 sub 2 game robot underline reset 1 esse código vai executar seu status também caçadores de beltley tem que falar falar nisso tem que treinar muito os as minhas lutas né os meus movimentos aí no ou no blocks fruits aí as minhas treinar meus minhas capacidades né sub 2 game robot underline reset 1 coloca aí mais um código aí para vocês sub 2 game robot underline xp 1 sub 2 game robot underline xp 1 esse código já resgatar tá vendo aqui embaixo então sub 2 game robot underline xp 1 mais um código de xp coloca aí o código também sub 2 oficial no b e mais 20 minutos xp se você fazer a conta e você que nunca usou esse código e usar todos esses códigos você vai ter muito mais muito minutos de xp aí de duas vezes mais xp e vocês formando vocês vão conseguir chegar ao level 2550 beleza então mais um código de xp vamos lá não esse código é de beli f u d d 10 f u d d 10 beleza mais um código aí para vocês sub 2 noob master 1 2 3 sub 2 noob master 1 2 3 mais 20 minutos duas vezes mais xp beleza vamos mais um código mais um código aí para vocês t a grea tassi t a grea t h e grea tassi mais um código aí para vocês sub 2 um clique zaro sub 2 um clique zaro mais dois códigos de duas vezes mais xp mais um código aí para vocês sub 2 da e groc sub 2 da e groc mais um código aí para vocês coloca aí o código a shiori aqui ouro mais um código incrível para vocês é código incrível leopardo né alguém trade leopardo leopardo é muito boa também aqui ouro vamos lá mais um código mais um código aí para mim código rapidinho de fazer usar só usar letra maiúscula o resto minúsculo e coloca o código extra white mine o código extra white mine é tudo maiúsculo então é isso gente esse vídeo foi incrível vai deixando like vai se inscrever no canal é ativar o sininho e claro deixar o like compartilhar com os amigos chegar a 80k rapidão beleza então é isso deixa o like compartilha se inscreve no canal ativa o sininho e valeu o o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho